E aí galera, acho que acabou a nossa busca por técnico aí, né? O Roger Guedes, Mil Grau, trazendo pra você esse vai ser o novo técnico de Corinthians. Roger Machado já está em conversa com a diretoria e provavelmente o Duílio o apresente depois do jogo do Palmeiras e Corinthians. E aliás, a gente vai estar trazendo todos os detalhes pra você de Palmeiras e Corinthians e os demais jogos são São Paulo, Curitiba, Fluminense e Fortaleza, América e Santos, né? A gente vai estar acompanhando todos esses jogos e lógico, o grande clássico, Corinthians e Palmeiras e também o jogo do Barcelona que está 3x0 no intervalo, o Real Madrid grande 4x2, mas o Barcelona com essa vitória vai mantendo a sua diferença de 11 pontos para o Real Madrid, né? E o Corinthians aí, pra mim, na minha opinião, acerta em trazer o Roger Machado, né? Que é um bom técnico de Rio Grande, Bahia, já teve várias passagens, tem um bom esquema tático, entende muito bem de futebol, né? Acho que o Luxemburgo não ia dar certo no Corinthians e o Roger Machado.